E salve galera do canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ralf, no vídeo de hoje estarei trazendo o unboxing do jogo Protocolo Calisto, versão de Day One para o Playstation 5. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe com a galera, tá? E não esqueça de olhar o campo da descrição. O jogo aqui olhando, ele possui legendas em português, infelizmente ele não está dublado, mas com a legenda já ajuda bastante. A capa está toda em português. É um jogo de terror, com ambientação no espaço, né? Um jogo bem dark, bem sombrio, aquele jogo para fazer você pular da cadeira. Vamos abrir aqui o jogo. E ele foi desenvolvido pelos mesmos criadores da franquia do Dead Space, né? E tem alguns atores famosos aí de Hollywood no jogo, inclusive o personagem principal, que é esse da capa. E tem uma menina que fez alguma série, acho que da Netflix, se eu não me engano, tá? Que ela está no jogo. Como vocês podem ver aqui, tirando o acro. E vai ter também o Dead Space, chegando agora no final do mês, somente para a nova geração também, vou trazer para vocês unboxing, tá? E esse jogo aqui, ele também está disponível para o Playstation 4, mas ele não possui o update gratuito. Temos aqui o código, que vem com algumas skins do jogo, para quem curte, né? Dá uma variada aí no visual do personagem. E aqui é a mídia do jogo, né? Jogo nacional, geralmente não vem muita coisa, mas por ser Day One, uma mídia diferente, um jogo novo, resolvi trazer para vocês. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todos por assistir. E vou deixar aqui um trailer, para quem quiser saber mais sobre o jogo. Até a próxima e valeu! Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there, that's your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance. At rebirth. A rebirth. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL